Giovani, Giovani, ando! Aí não, não, tá certo! Não adianta, Natan! Aí mesmo, com o Vitor! Não adianta, ele não traga, Natan! Padrão! Ei! Foca essa bola! Aí! Ô Giovani! Deixa a bola! 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 Dudu! É você! 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 Mudar! Tem que ser mais rápido! Mais rápido! Vira a bola! Vira a bola! Vira a bola! Tá! Ó! Vou fazer o outro. Tá muito... A gente vai tomar as ventas da praia. A gente vai passar esse período. A gente vai tomar as ventas. A gente vai tomar as ventas. Foi feriado. É, mas ainda deu, né? A quinta-feira... Muitos sabiam que acabou. Aqui, aquela época de chuva. A gente tava cancelando. É, aqui é muito arraba. O que eu estou falando? A gente tava alagado. Mesmo sem chover, ele já tava arraindo. O que é isso? Vai, fecha, Edu, fecha, Edu Vamos! Já volta! Vamos embora! Valeu, valeu! Pede, 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 pede Vai do lado, Davi! Vai fundo pro trás, Breno! Vendo os outros! Pega a bola dele, ó Renor, enfiado! Abre os outros, enfiado! Opa! Opa! Boleira! Aqui! Segura você! Ó, semana que vem... Lá! Ó o rebote! ... Vamo ir pra mim, Flávio! Vamo ir pro Favor! Vamo ir proあとiro! Boa bola, Leo! Vai pular, Natan! Vambora, João Valeu, valeu, Natan